Os preços de combustíveis aumentaram no último sábado, 1 de outubro. A gasolina, que custava 47,52 meticais por litro, passa a custar 50,2 e o gasólio passa de 36,81 para 45,83 meticais por litro. O gás doméstico aumentou 3 meticais, saindo dos 55,45 para 58,54, ou seja, quem comprava 10 kg a 554,5 passa a comprá-los a 585,4 meticais. Entretanto, o ministro da Economia e Finanças, Adiano Maleano, assegurou que o preço do transporte de passageiros não vai aumentar, porque o governo continua a subsidiar o combustível para transportadores semicoletivos de passageiros licenciados. Legenda Adriana Zanotto